Senhoras e senhores, Tati Cagode pra chamar Gabriel Jesus Tots e também o nosso outro amigo Tots, que se chama Sanches. Já deixa o like, se inscreva no canal e olha só que lindo isso aqui. Velho, poderia botar o cantonar, mas vou começar com o Maldini, tá? Começar já fechando a zaga. Ó, outro zagueiro. Bora. Não, Doni, não faz assim com a gente. E traz o Maldini aí com o absurdo e depois um Bremer aqui normalzinho, né? Mas tudo bem, vamos voltar pro ataque, agora a chance de tirar o Gabriel Jesus. Cara, será que o Gabriel Jesus vai ser o meu novo Ginola Fantasia? Não é possível, né, gente? Tomara que não. Senão eu vou ficar muito triste. Eu peguei até a Tati Cagode pra ver se ajuda, cara. Vamos lá, Fekiro, Ocoxa. Vou botar aqui o Ocoxa no time, tá? É uma cartinha excelente, vocês estão ligados já nisso. E vamos lá, em busca de mais. Tots, Tots, Tots. Por enquanto, nem cheiro de Tots aqui. Ó, Mostovoy vai ser ele. Depois a gente tenta tirar outro cara melhor. Já vamos fechar aqui o nosso quarteto ofensivo. Nossa, essa cartinha do Coa aqui é bonita, né? Mano, essa cartinha Titan, herói multicampeão, é linda, velho. E faz um meio campo ofensivo aqui pra gente da hora, né? Prestamos de volante parrudo. Volante que marca pesado, não foi o caso aqui. Na verdade, o Didier é um bom volante até. Mas, prestamos de cartas melhores, né? Já tem um monte de cartinha boa. Busquets. Benasser tem aquele Fantasia que é sensacional. Vou botar aqui o Busquets pra tirar ele daqui depois, tá? Não vai ficar aqui no time, não. Cara, eu tô tirando o Maldini, o resto não tô curtindo tanto, tá? Tem algumas cartinhas boas ali, mas o único realmente, assim, que é fora do comum é o Maldini. Traoré. Vamos ver o que vai vir no gol, hein? O banco de E0 vai ter que salvar o nosso time. Ó, temos o Sori aqui que é bom pelo menos, 88. Tá, time bem mais ou menos, gente. Bem mais ou menos mesmo. Doniê, Doniê. Melhora aí, pô. Já começamos aqui com o Iconzinho, beleza. Iconzinho, beleza, no gol. Michael Pai. Agora a gente precisa de um zagueiro ou um lateral esquerdo. Bom... Começando a chorar já aqui, velho. Começando a chorar já aqui porque não tá bonito isso aqui, mano. Não é isso que a gente quer. Opa, pera aí. Aqui deu uma melhoradinha. Temos o Walker. O Walker é apelão, hein? Esse Walker aqui é muito apelão. Sempre falo pra vocês. A cartinha na Copa do Mundo dele é sensacional. É 89 de overall, gente. Olha só. Dedicação alta no ataque e defesa. Ele é um monstrinho da lateral. E tem um ritmo sensacional também. Tamo com azar, hein? Eu acho que vai rolar uma montagem 2 hoje. Eu acho que vai rolar uma montagem 2. Não é possível. Tá muito ruim, mano. Fabio, vem. Hum, Jairzinho, Garrincha, Cruyff. Vou precisar do Cruyff. Porque os dois são pontas. Então vamos de Cruyff. E aí o Cruyff entra no lugar do Mostovoy. Bota o Coxa mais aqui. Acho que o Cole mais aqui. É isso. Mano, não vai dar. Não vai dar. A gente vai ter que montar outro time. A gente teve azar aqui. Infelizmente. Fran Garcia. Bota aqui. Ó, é reta final de montagem aqui desse primeiro time. Aí mandou um comando aqui que é da hora. Tá? Mandou um comando que é da hora. Mas a posição dele, infelizmente, não tem em nosso time. E aí? Pegamos o zagueiro? Temos um zagueiro bom. Então é o Alex Telles, né? O Alex Telles também é monstrão. Mas eu preciso de um zagueiro. Então vamos fechar com a zaga. Mas olha só. Precisava de dois volantes, gente. Não veio o volante. Bom. Não veio o volante bom. Aí me manda um Telles Hernandes pra dizer que tá tudo bem, né, Doni? Não é assim também, mas eu não recuso. Mas eu não recuso o homem. Tem que vir dois volantes. Sem o volante aqui. Pra começar já. Sem o volantezinho aqui. Vou pegar o Ribeirri. Vamos lá. Duas cartinhas. Precisamos de dois volantes. Cara, não é possível, velho. Não é possível, Doni. Volantes bons, né? É isso que eu tô falando. Não tem como a gente jogar com esses dois volantes. Principalmente o Busquets. Maldinho da hora. Jocou da hora. Mas olha. Vamos montar um time dois. Aqui, rapaziada. Vamos pro time dois. Mas olha só. Nenhuma tática agradável. Tá? Nenhuma tática com pontas. Não sei, cara. Vou pegar isso aqui, mas... Eu acho que a gente tá com azar até na tática. Hoje. Hoje não é o meu dia. Aí vem o Ronaldinho Gaúcho. Tá bom, Doni. Tá bom. Quer me fazer feliz, né? Ele joga de meio campo esquerdo também. Então vamos trazer o Ronaldinho Gaúcho pra cá. Mas só quero um homem. Gabriel Jesus Tots. Gabriel Jesus Tots. Apareça, filho. Tá bom. Vamos de Miller. Tudo bem. Mais um Icon Tots, né? Agora me traz o Becker na Icon Tots que eu não falo mais nada. Aí não traz. Tá vendo? Mas o Brandt tá jogando muito na vida real. Então vem pra cá. Bom. Sanches e Gabriel Jesus. Os dois jogadores. São agora a minha obsessão. Tá? E olha só. A gente tem o Marcos Lorenti que é muito bom. Mas tem o Bernardo Silva aqui em 95. Vamos trazer ele pra cá. Um Tots pesado. Tá? Um Tots pesado. E a gente vai montando meio campo forte. Boa. Boa demais. Agora a gente vai pegar um cara mais marcador, acho. Casemiro. Ou até o Henrican. O Henrican corre mais pro Casemiro, mas perde em defesa e em físico. E o Casemiro ali, ó. Ganha em defesa e físico. Mas no negócio dele é o ritmo que ele perde, cara. E agora? Tem o Kimmich também que é monstruoso, né? Tem ali defesa, condução. Quem vocês escolheriam daqui, mano? Bom, como a gente tem um volante ainda, eu vou pegar o Kimmich, tá? Que tem ali um bom passe, condução. Então vamos de Kimmich. Tem uma defesa legal. E agora a gente precisa de um volante brabo. Coisa que não vem no primeiro time. Isso, Donnie. Isso. Nossa senhora. Calma. Calma. Muita coisa boa. Tem o próprio Casemiro. E tem esse Toure aqui que é sensacional, né? A defesa dele não é tão alta, é verdade. É dedicação média. E aí tem o Philips que é bom pra caramba. E tem o Casemiro. E agora? Quem vocês escolheriam aqui, mano? Casemiro. Deu no Toure mesmo. Tourezão brabo. Eu faria ali... Cara, vou confiar no Toure. Pronto. Cartinha muito bonita pra ser dispensada. Ai, ai, ai. Agora é a linha defensiva. Zaga. Importante também. Não foi tão ruim assim. Lacroix. Já vamos pegar mais um zagueirão. Uh, tô um modelinho. Mas esse Rubem Dias aqui, meus olhinhos brilham quando ele aparece. Porque ele é diferenciado, cara. Ele joga sozinho. Eu costumo falar. Ele e o Van Dijk Tots. O Tots. Quer dizer, o Van Dijk Tots também joga sozinho. Você não precisa nem controlar o jogador. Ele corta automático. Mano, faz de tudo pra você. Calabria vem pra cá. Bom jogador defensivo e ofensivo. Na lateral esquerda, quem que a gente pode pegar agora? Tewell. Guerreiro. Guerreiro é ruim na parte defensiva. O Tewell é médio. Vou botar o Tewell e depois a gente tenta tirar um cara melhor. Bom, nada do Sanches e do Gabriel Jesus agora. Nossa chance é na reserva. Mas eu preciso melhorar o goleiro na reserva também. Porque olha o nosso goleiro titular. Então, Doninho, eleva o nível do goleiro aí. Não foi tão bom assim. Não foi tão bom. Vou botar o Lennon. Vou confiar em você, Lennon. Tá? A gente precisa de um meio campo direito melhor. Peraí. Boas cartinhas. Aí, ó. Vou melhorar nossa lateral esquerda agora. Tem Mendy e Zinchenko. O Zinchenko é muito bom. Mas o Mendy também é muito bom. Quem você escolheria? Eu vou de Mendy, tá? Esse Mendy, ele é diferenciado. Confia. Confia que ele é diferenciado. Mané, apelãozinho. Apelãozinho. Doninho fez uma cartinha muito boa pra ele. Olha, eu precisava de um zagueiro melhor. Como não veio zagueiro melhor, vou pegar o Nino Mendes só porque eu gosto dele mesmo. Um abraço pra galera de Portugal, inclusive. Oxi. Calma lá. Ander Herrera. Sané. Joga de meio campo esquerdo. Ponta direita é ponta... Pois é. É, Sanézinho. Vai ser você. Tem que fechar um zagueiro, mano. Nossa Senhora. Mas foi lindo. Ginolá safado, né? Você que eu quero não. Eu quero o Ginolá aquele mesmo, gente. Vocês estão ligados. Chiellini não joga na zaga essa posição dele aqui. Você nem olha pra mim, tá? Zidane. Dá pra gente fazer uma doideira com o Zidane. Botar ele de meio campo central. E aí faria uma coisa de louco aqui, né, gente? Tem o Pires também que é bom pra caramba. Jogaria na ponta direita, no lugar do Branch. Mas como é que eu vou rejeitar o Zidane? Acho que o Kimmich vai pegar o banco por enquanto, tá? O Kimmich vai indo pro banco por enquanto. Doniê, Doniê. O que você tá fazendo comigo, Doniê? Caraca, moleque. Olha, se algum jogador desse jogasse meio campo direito, eu pegaria, tá? Porque eu preciso de um cara mais rápido. Como não veio, vamos botar o gulitão aqui. Seguimos. Antony Vini Jr. Que Doniê faz comigo, mano? Eu preciso de um cara pela direita. Ela me manda os dois. Caraca, já tem o Ronaldinho Gaúcho. Vou ter que pegar o Antony. Mano, doideira, velho. Ah, Vini Jr. foi mal, cara. Vai lá, Antony. Faz a boa pra gente. Bom, era um zagueiro melhor e um goleiro melhor pra fechar o time com chave de ouro e os totes que eu quero, tá? Sanches e Gabriel Jesus. Eu tô achando que eles não vão vir. Tô achando que eles não vão vir porque já estamos no final do draft. Já estamos no final do time aqui dois. Mas esse time tá bem melhor que o outro, né? Trazer o Robert Sanches. Vai, Doniê, agora. Vai. Pra fechar com chave de ouro. Traz o homem. Traz o homem, pô. Deixa eu pegar esse zagueirão aqui. Vamos fechar com chave de ouro, Doniê. E qual é? Nossa, tirou o pé totalmente nesse finalzinho aqui, mano. Infelizmente, o final não foi nada bom. Trouxe o Ginolá de novo. E não me traz... Mano, o Ginolá apareceu duas vezes e não apareceu caixinha fantasia dele. Não é possível, gente. O que eu tenho de azar não está escrito com o Ginolá. Tudo bem. Vou escolher ele mesmo assim, pô. Cara, o time ficou bom. Tá, o time ficou bom. Dá até pra fazer assim, ó. Pra ganhar mais entrosamento. Começar com o Ginolá. Deixa o Ronaldinho no banco. A gente bota ele logo em seguida. O Zidane começa no banco também. E o Anthony começa no banco também. A gente bota lá na direita o Branch. E a gente tem bastante pontinho de entrosamento. Ao mesmo tempo, eu teria que fazer três substituições e queimaria elas, né? Mas acho que vale. Acho que vale a gente fazer isso, mano. Vamos tentar assim mesmo. Deixa eu botar aqui o Jorginho. E no fim, o nosso zagueiro e o nosso goleiro que não, né? Faltou um zagueiro mais de presença aqui e um goleirão melhor. Mas tá bom. O time tá ótimo. Inclusive, o Ronaldinho Gaúcho e o Zidane, né? Maravilhoso. Vou dar o Perixos aqui mesmo. Tá a brazuca pra comandar essa galera toda. Não consegui os tosses que eu quero ainda, mas o time tá legal e a gente vai testar ele agora. O time do nosso brother tá bom também, né? Vamos lá. Sem substituições, eu ia segurar um pouco assim, né? Mas vou fazer a primeira já. O Brent vai sair e o Anthony já vai entrar aqui pra gente melhorar esse lado aqui. A gente guarda o Zidane e o Ronaldinho pra daqui a pouquinho. Vamos lá. A bola começou comigo. Já comecei errando, né? Boa bola, hein? Nas costas de todo mundo. Vamos tomar já? Nossa, sorte que ele errou. Cara, olha o que que eu fiz, hein? Já tô louco pra dar presente pro amigo aqui, pô. Eu dei, né? Afinal, de contas, eu dei o presente. Boa jogada, Miller. Ai, toquei errado. Superamos. Boa jogada. Descantei. Pensei que não ia dar em nada jogada, que eu adiantei demais. Eu certo ainda. Eita, o que o cara fez aqui? Sai com o Vini Jr. Deixaram levar todo mundo. Rapaz. Nossa, que defesa. Ele vai tentando chegar. Tô com mal. Boa jogada do time. Boa jogada. Ai, 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 mano. Chegaram a boa. Tocou no meio. Vai girar. Não deixa girar. Não deixa bater. Boa roubada. Vai passar ali, ó. Nossa, que golaço. Boa aplaudir, porque aí foi lindo. Rapaz do céu, que golaço. O time se entendeu, né? Bernardo Silva tocou, correu. Deu tapinha por cima, o gol. Até Bernardo Silva mesmo. Muita qualidade. Ih, a zaga. Ih, rapaz. Essa jogada bugadinha, hein? Boa, meu goleiro. Pegou. Fala dele agora. Vai mostrando o serviço, goleiro. O cara vem na jogada bugadinha, então, né? Esse lado aqui, ele tá forte. Com o Vini Jr. e o Théo Hernandes, ninguém tá parando. Olha isso, ó. Hum, golaço. Tudo igual. Não deu pra ser feliz por muito tempo. Já empata a partida. Vamos buscar, vamos buscar. Vamos tentar ficar na frente de novo. O Vini Jr. lá tá quietinho. Ah, que isso, mano. Bernardo Silva é um monstro. É um monstro. Não tem jeito, mano. O cara tá jogando muito. Muito mesmo. Muito. Que golaço, velho. Eu vi alguns comentários de uma galera falando que não curtiu a cartinha. Ah, não. Essa jogada bugadinha tá me matando, hein? Segunda vez que ele faz isso, velho. Na saída de meio campo, ele toca por cima e minhas águas ficam moscando ali. De novo. Uá. Vamos lá. Não pode dar mole, não. O cara sabe jogar direitinho. Ele tenta fazer... Ah. Caramba, voltou pra ele. O Vini Jr. tá destruindo naquele lado, mano. Tá destruindo naquele lado o Vini Jr. É um golaço. E ele sempre faz isso, né? Ele leva pro fundo, toca pro meio, toca de novo e faz o gol. Meu goleiro até salvou a primeira, mas não deu. Olha isso. Esse lado aqui não tá funcionando, mano. Esse lado aqui não tá funcionando. Vamos lá. Chegou a hora da troca, hein? Vai vir o Ronaldinho Gaúcho. Vai vir o nosso amigo Zidane. Vou tirar o Toure. Vou deixar o Kinesh marcando. Chamei o Ronaldinho Zidane. Vamos ver se dá uma força aí pra gente. O jogo tá bom. Bora, Ronaldinho. Bora, Ronaldinho. Bora, Ronaldinho. Não recatou o goleiro. Não fez asso. Miller. Nossa, quase. Boa jogada. Boa jogada. Boa jogada. 3x2. Golaço. 3x2. Ronaldinho e Zidane já deram uma diferença no time. De novo jogada bugadinha. Dessa vez não deu certo. Ah, não pode errar espaço nunca, Miller. Não pode errar espaço nunca, Miller. Escapou. Ih, saiu o bola de tudo. Vai embora, vai embora, vai embora, Miller. Boa, Miller. Ah, que que foi isso? Chute horroroso do Miller, mano. Vamos embora, vamos embora. Falta pra gente. Boa, Ronaldinho. Escapou bem. Boa, Ronaldinho. Acabou-se. Acabou-se o jogo. E vencemos aqui 3x2. Um jogo pegado demais. Ronaldinho, Gaúcho e Zidane deram um up muito forte no time. E deu tudo certo. Mas olha, o jogo foi tenso, hein? Um jogo muito difícil. E saímos com a vitória, mas sem ainda Gabriel Jesus Tots e o Sanches Tots. Vou continuar na minha caçada, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido esse draft. Até minha mão suou. De tão tenso que foi o jogo. Tamo junto. E até mais.